Fala pessoal, Rodrigo Santos, falando aqui do blog EletrônicaParaTodo.com. Pessoal, vocês aí que estão acompanhando o canal, viram que há um tempo atrás eu estava mexendo em no-break e encontrei bateria de no-break sem conseguir carregar. Por bem, o que eu venho aqui propor nesse vídeo, ou melhor, eu fiz para mim. Então, compartilho com vocês, como de costume nesse canal desde 2017, um circuito carregador de baterias, que pode ser para quais baterias, Rodrigo? De no-break ou moto, ok? Ah, mas e de carro? Também pode, mas esse circuito especificamente vai demorar muitas horas para carregar uma bateria de carro, ok? Ah, já visto uma bateria de carro, tem a capacidade para muitos amperes. É um carregador de carga lenta, como está bem aqui. Eu já desenhei aqui, para agilizar esse vídeo e para que vocês possam tirar um print aqui dessa tela, dar um pause aí, isso também vai estar no nosso blog EletrônicaParaTodo.com, o circuito eletrônico, onde a gente tem a primeira etapa aqui, o T1, um trafo, um transformador de 12 volts, um transformador comum, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência do vídeo. Temos quatro diodos que podem ser do tipo 1N4007, que suportam até 1A, ou pode ser uma ponte retificadora já encapsulada, ok? Eu aqui escrevi de propósito, estava aqui fazendo um rabisco, que eu quero botar aqui um LED indicador de on-off, ok? Não um LED indicador para dizer se a bateria carregou ou não. Isso não me importa nesse momento, agora é um circuito simples. É somente um LED que eu posso implantar aqui nesse circuito para dizer se está ligado, está ou não, ok? Temos apenas mais um capacitor eletrolítico, que no caso eu vou utilizar um de 2200 microfarad por 35 volts. Por que 35 volts? Porque o meu trafo é de 12 ou 14 volts, tá? E eu implantei também no meu circuito um capacitor de 100 nanofarad na saída para questão de filtro, filtragem de alta frequência, ok? No final da história a gente tem a nossa bateria propriamente dita. É somente esse circuito, ok? Então um trafo de 12 volts, depois de retificado a gente sabe que a gente vai ter aqui uma tensão um pouco maior, por volta de 15 a 16 ou 17 volts, ok? Porque ele vem já depois de retificado no capacitor a tensão de pico da rede. E, de qualquer forma, essa tensão, ainda que a nossa bateria não possa, ou melhor, não seja excelente carregá-la com 15 e 17 volts, isso é uma tensão quando está em aberto, ou seja, sem carga. Mas com carga essa tensão cai e a carga lenta é carregando a bateria, a carga lenta para carregar a bateria. Saio daqui e vou mostrar já o circuito montado. Pessoal, já estou aqui mostrando para vocês, o circuito foi montado. Olha aqui como ficou. Uma plaquinha já universal que eu utilizei, já botei um monte de cola quente para segurar os fios. Então aqui, o terminal de saída para a bateria, dá para ver, diretora? Olha, eu botei já esse tipo de plugue para facilitar na hora de botar, pelo menos, em bateria de no-break, está na saída. Está aqui o capacitor eletrolítico, o cerâmico e tem aqui o LED indicador que eu falei que ia implantar e implantei. No meu caso, eu utilizei uma ponte retificadora, diretora, se for o caso da UZ1 lá, ela já encapsulada, os quatro diodos ficam dentro desse encapsulamento. E, não menos importante, o transformador que eu falei para você. O meu aqui tem duas saídas, 14 e 35 volts. Não é bem 14 não, mas eu arredondei. Eu não vou utilizar saída de 35 volts alternado, então eu fiquei na de 14, vamos dizer assim. E está pronto. Aqui está a plaquinha colada, solda grossa, LED. Mas Rodrigo, isso aí está bem feio, também acho, mas a questão não é ficar bonito, é a questão de ficar funcional. Eu estou utilizando esse suporte aqui só para segurar a plaquinha, entende? Para facilitar a minha vida, beleza? E está aí, o transformador. Esse transformador aqui eu preciso dizer para vocês que ele não é de nenhum ampere. Eu acho que é 800 mA, mas está valendo, porque eu quero uma carga lenta, beleza? Está pegando o transformador aí, diretora? Por bem. Pessoal, então é basicamente isso. Eu vou ligar o circuito e vou ligar aqui o meu multímetro. Liguei o multímetro e vou ligar aqui o circuito. De cara, já vem aqui o LED indicador, que eu falei para vocês. Eu coloquei essa carenagem, já pensando em colocar esse LED, numa carcaça ou numa carenagem, tá? Ou numa caixa. Por bem, então o circuito já está energizado. E o que eu vou fazer é medir a tensão aqui de saída do nosso circuito. Sem carga, ou seja, está em aberto. Olha lá, quanta gente tem. Como eu falei no nosso início aí, né? Temos 15 volts, aqui a tensão DC já, ok? Está lá, a diretora pode pegar, dá aquele zoom lá, ó, diretora. 15 DC, tá? Então, pessoal, essa tensão... Mas, Rodrigo, essa tensão não é adequada. Como eu falei, é sem carga. Agora, acrescentando uma pequena carga aqui, vejam vocês. Eu vou botar aqui uma lampinha para teste. Deixa eu tentar encaixar, a diretora tenta pegar aqui. Ó, vou pegar uma lampinha 12 volts de carro, tá? E vou tentar demonstrar para vocês que a tensão lá deve cair. Tudo bem? Deixa eu só tentar fazer aqui uma gambiarra, que não é gambiarra não, é só para tentar. Mostrar para vocês que a tensão de lá vai cair. Porque, ah, Rodrigo, 15 volts é muito. É que aqui, dessa adaptação é difícil pegar. Mas vamos ver se eu consigo. Diretora, fica ligada. Olha aí, pessoal. Olha lá. Viu que a tensão caiu? A lâmpada acendeu. Mas, Rodrigo, caiu muito pouco, é porque essa lâmpada consome muito pouco. Isso aqui é do interior de carro, ou de painel também. Ó, mas caiu. Ou seja, o circuito, quando a gente coloca uma carga, no caso está sendo essa lâmpada, a tensão cai, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, voltou a subir. Então, basicamente isso. O que a gente pode fazer? Por exemplo, eu tenho aqui, diretora, mostra para o pessoal. Tem aí três baterias de no-break. Essa aqui está muito descarregada, essa na verdade aqui está ruim. Vocês lembram que eu consertei o no-break APC. Quem não viu esse conserto desse no-break, tem uns três vídeos aí para trás, no momento. Mas temos conserto do no-break APC aí, basta procurar por isso, por esse nome. Vou colocar aqui a bateria, tá? Deixa eu abrir aqui um pouco. Está preso. Bateria aqui. Por bem. Vamos ver quanto está medindo essa bateria, para vocês verem como ela está totalmente carregada. Está ruim ela, na verdade. Olha lá. 9 volts, pessoal. Uma bateria de 12 está com 9,5. Ela deveria ter, no mínimo aí, 11,9. Por bem. Vou adicionar aqui o nosso circuito para carregar a bateria. Lembrando, o trafo está frio. Tudo aqui está muito frio. Dá para botar até a mão sem problema nenhum. Vamos botar para carregar a bateria. Coloquei. E agora, quanto ela vai estar marcando lá? Olha lá. Está aí, pessoal. Dos 9 volts que ela estava, já está agora injetando nela, através de uma tensão de uma força eletromotriz de 12 volts contínua, 12,5. Está uma corrente proporcional, no máximo de 800 mA, que é a capacidade do transformador. Essa ponte retificadora tem a capacidade para 3A, mas nunca vai passar por aqui isso. E a bateria começa a se carregar. Pronto. E, olha, vocês fiquem observando que esse número vai subindo. Esse multímetro aqui são de 3 dígitos depois da vírgula. E, olha lá, 5,53. E assim vai. Moral da história, pessoal. O circuito está pronto. A bateria está sendo carregada em carga lenta. Mas, Rodrigo, você não falou que essa bateria aqui é ruim, está ruim? Está. Mas ela está ruim para a gente botar ela de novo no no-break. Mas, para pequenas aplicações, onde você precisa testar um pequeno aparelho, uma pequena lâmpada, essa bateria não é descartável ainda não. Tá? Não vou falar de choque, não vou falar nada disso. Choque em bateria que eu digo. Então, eu posso deixar essa bateria carregando. Já subiu a tensão dela, ó. Está lá. 12,6 e vem subindo. Devagarzinho. Agora, minha dica final é, se você botar a mão assim, a palma da tua mão ou esse lado da mão no transformador, ele estiver muito quente ao ponto de você não suportar ficar assim, apoiado como eu estou agora, tem algum problema. Cuidado com o teu circuito. Verifique. Tá? Porque por agora eu posso ficar com a mão aqui tranquilamente. Por aqui, ó. Tudo frio. Tudo frio. E tem o LED indicador aí mostrando que o circuito tem funcionamento. Tá? Caso, é... Quanto tempo demora para carregar, Rodrigo? Depende da corrente máxima que a bateria suporta. A carga máxima. No caso, essa aqui são 7A. Então, vamos dizer aí, por volta de umas 6... umas 6 a 8 horas, essa bateria aqui estaria carregada. Ok? Bom, basicamente isso. Um circuito tranquilo, um circuito fácil de 1, 2, 3, 4 componentes eletrônicos, o LED é opcional. E fica aí a dica. Tá? Para finalizar, vamos ver se ela pegou uma carguinha daqueles 9,5. Vou soltar aqui, ó. E vamos ver. Tá aí, ó. Pegou uma pequena carguinha rápida ali, ó. 10 volts. Tá caindo, é óbvio. Mas, já não tá em 9,5. Pessoal, fico por aqui. Vou deixar ela carregar um pouquinho mais, porque eu vou usar essa bateria. E é esse o circuito eletrônico. Tá bom? Tudo isso que vocês veem, essa simplicidade, tá bem aqui. Como a diretora pega aí no fundo. E eu vou ficando por aqui. Espero que ajude alguns de vocês, ou muitos de vocês, ou todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Fiquemos sempre com a paz divina. Um beijão no coração. E até o próximo vídeo. AudioJungle 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 AudioJungle